E a galera aqui do chat também, mandando um agradecimento aqui pra todo mundo, Thiago Leão, Juninho Lopes, o Deco Torlesi, que manda aqui 5 reais também, ele falando assim, Chula, depois de tantos anos, você tem noção da dimensão do carinho que a torcida tem por você? Como que é isso pra um ex-atleta? Só o título forma um ídolo? É, título é importante, né, você é conhecido, eu fui reconhecido, conhecido mundialmente como mundial, né, e três brasileiros, mas também você tem que ter aquela humildade, né, caráter, respeito, saber entrar pela porta da frente, saber sair, saber atender, respeitar aqueles torcedores que, pô, eu fico muito feliz, Não é só a torcida do São Paulo, onde eu chego, é do Corinthians, é do Palmeiras, Santos, Flamengo, é geral, onde eu chego, o povo, o São Paulo, nós ganhamos a final da Supercopa lá no Mineirão, e depois do jogo eu fomos pro hotel, aí fomos, tava aí o Veloso, né, pela nossa empresa, e daí, quando o São Paulo ganhou nos pênaltis, eu olhei, cadê o Veloso? Cadê o Veloso? Sumiu, 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 nem deu nem chula, tchau, parabéns, parabéns, então tal, nada, vazou numa velocidade, parecia o Rubinho Barrichello, aí, aí, pegou, disse, pô, ir pro hotel, vou ir no hotel, tinha uns cinco bar, um perto do outro, Aí, peguei o pessoal, disse, vamos, então, comemorar, vamos tomar um azinho ali, quando a gente chegou no bar, com a mesa, um por mais de oito, o torcedor do Palmeiras, quando me viram, cochichando, eu disse, o bicho vai pegar, Aí, olhei pro dois que tava comigo, chochinho, magrinho, eu disse, iiii, vai sobrar pra mim, mais magro que eu. Aí, sentamos na mesa, tá, pedindo um chopinho, tal, já tomei um todo, que eu disse, vou pedir já, porque eu tô vendo que eles vão vir aí. Um dos caras levanta da mesa, meu irmão, torcedor do Palmeiras, vem direção à mesa, eu disse, eita, pô, vou logo olhar aqui as cadeiras, porra, os caras vêm, porra, negão, chula, danone, nós somos palmeiras, estamos triste, mas igual você, não existe, a porra, aí levantei, abracei os setos, tem um vídeo até hoje aí, eles olharem, mas disse, mas já tem outra, a conta dele é toda por, minha, tua conta nossa aqui, eu traixo, 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 bota logo aqui, uma chopeira, desse jeito, aí, tô, tem um vídeo aqui, depois, eu deixo, eu cortei esse vídeo, mas você vê, o cara perdeu, o título, mas você vê, né, veio lá, disse, meu Deus, será que vão me dar por causa aí, um bichão, ó, vai dar rouba todo esse, pô, tô sozinho, Batman, o Robin não tá aqui, só a capa não vai dar conta, só a capa não dá, mas você vê o carinho, então só tem que agradecer aí, pô, a todos, a todos, mas tem que ser assim, né, futebol é pra divertir e tal, né, o Josiel manda aqui também pra gente, um superchat, valeu, Josiel, ele fala aqui, esse chula é monstro, muita resenha, valeu, e a galera aqui, assim, no chat, tá, pô, te elogiando demais, cara, porque a galera, não só São Paulo, tem muito torcedor de outro clube que segue, né, o arquibancada, e admira você pra caramba, né.